Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Merlin Jeni e hoje o assunto tá super polêmico. Eu vou falar sobre uma declaração de uma mulher russa que namorava com um jogador brasileiro e ela foi para o Instagram falando, devemos obedecer aos homens. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. Bom, então vamos lá. Antes de falar sobre isso, a gente precisa entender também a questão cultural, né? Muitas vezes para a gente é inimaginável certas coisas, mas para uma mulher russa ou do Oriente Médio vai ser algo super normal. Então vamos entender as questões culturais, as diferenças culturais, para a gente não cometer equívocos na hora de julgar ninguém. Se você perguntar se uma mulher deve obedecer ao seu marido, a resposta é sim. Claro que eu vou dar aqui uma cosmovisão cristã, não é questão de ser machista e vocês vão entender o porquê. Então eu vou ler o que está escrito em Efésios 5, 22, tá? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Agora vem a parte do marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. E aí o versículo continua, tá? Inclusive, a parte que continua é interessante. Vou ler aqui rapidinho, ó. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. É um versículo muito longo, depois vocês leem, mas é bem legal ler. Esta cosmovisão cristã é bem interessante porque fala que a mulher tem que obedecer ao marido no sentido de se submeter à vontade dele, mas ela também tem uma contrapartida para o marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja bem, Cristo amou tanto a igreja que simplesmente morreu por ela. Então, é uma coisa que dá aí um match, uma combinação perfeita. A mulher ama, respeita o marido, o marido ama, respeita a mulher e os dois convivem aí maravilhosamente bem. É claro que para isso você tem que estar com uma pessoa cuja visão de mundo você concorde. Porque vai ser fácil amar este sujeito, vai ser fácil admirá-lo, obedecê-lo. Não adianta você casar com uma pessoa cujas opiniões são totalmente diferentes das suas, cuja visão de mundo é totalmente diferente aí do seu mundo, que não vai dar certo. Como que eu vou me submeter a um sujeito que eu não admiro, que eu não concordo? Então, você tem que casar com alguém que esteja disposto a te amar como Cristo amou a igreja. Entende? Vai dar bom. Vai dar bom. Não tem como dar ruim. Então, nesse sentido, a mulher tem que obedecer ao marido. Não é uma obediência cega também, obviamente. Você pode sim conversar, colocar aquilo que você não concorda. Mas, se você for casar com uma pessoa para viver em pé de guerra, que você não concorda com nada, que vocês não entram em acordo em nada, né? Fica complicado também. Então, case com uma pessoa que seja fácil de estar ao lado, que seja fácil obedecer no sentido de se submeter à vontade dele. E ele também é sua. Porque, veja bem, de novo, é uma relação de mão dupla. Você vai respeitá-lo, vai amá-lo, vai obedecê-lo. E ele vai te amar simplesmente como Cristo amou a sua igreja, que é um amor maior, total. Enfim. Essa é a mensagem que eu quis deixar aqui sobre esse assunto. Você pode ter uma opinião diversa da minha. Deixe aqui de uma forma educada, não é mesmo? Porque você é uma pessoa civilizada. Deixe nos comentários. Eu vou ficar feliz de trocar ideia sobre esse assunto, tá bom? Me sigam nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Dá um like nesse vídeo. Compartilha com alguém, se você achou interessante o que eu falei. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!